Muita gente me pergunta, eu recebo várias mensagens no WhatsApp perguntando Ricardo, se você começasse no marketing digital hoje, começasse do zero hoje, o que você faria? O que você faria para você ter resultados e resultados rápidos? Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo aí e chama a vinheta aí, editor. Vamos nessa! Seja muito bem-vindo no canal A Vida Que Eu Sempre Quis, tá? Se você chegou agora no canal aí, por favor, se inscreve no canal aí, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal aqui, que tem muitos vídeos aqui que com certeza vão te ajudar bastante, tá? E já vai deixando o seu like, deixa o seu joinha, porque você ajuda a impulsionar os vídeos para chegar a mais pessoas, tá? E compartilha também, que isso ajuda bastante. Repara não, eu estou bem resfriado aqui, mas é só para a gente bater um papo aqui bem rápido para eu te dar umas ideias aí para ver o que você pode fazer de melhor aí para você já ingressar no mercado e começar a trabalhar, tá bom? No vídeo anterior aí eu fiz um vídeo bem brabo, vocês nunca me viram brabo assim aqui no canal, mas fiquei mais calmo um pouquinho, tá? Para a gente poder bater um papo, mas é a dura realidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo que eu fiz, tá? Que eu estou falando a realidade, infelizmente, que a gente vive nesse mercado do marketing digital, os pilantras, né? Os traficantes aí do marketing digital. Então vale muito a pena você ver, tá? Então assiste aí e compartilhe esse vídeo com as pessoas que querem entrar no mercado. Então, Ricardo, o que você faria para iniciar aí no marketing digital e ter resultados? Assim, você tem diversos lugares para você trabalhar na internet, diversos lugares, não só marketing digital, né? Marketing de afiliados, infoprodutor, tem várias outras coisas que você pode fazer. Eu tenho vários vídeos aí dando várias dicas, várias ideias. Mas para mim hoje é a melhor forma de trabalhar na internet e ter ganhos muito legais, muito bacanas, que tem um potencial enorme de mudar completamente a tua história, de verdade, tá? Quando você trabalha sério, tá? Trabalha sério, se profissionaliza, estuda, você precisa estudar no mercado. Você pode começar a entrar no mercado de trabalho sem fazer um curso, né? Um curso profissionalizante, um curso online, um curso técnico. Pode, tem como você trabalhar assim sem problemas. Eu sempre falo isso no canal que eu tenho muitas dicas. Me chama no WhatsApp, te dou algumas ideias aí. Mas se você quer entrar no mercado para trabalhar de forma séria, eu aconselho que você estude, tá? Estude em um lugar sério, né? Faça um treinamento sério, faça um curso de verdade, um curso que realmente funciona e tem o potencial aí para te colocar no mercado de trabalho de forma profissional, tá? Eu fiz um curso, né? Que é um curso que mudou, né? Virou a chave para mim. E eu deixo isso aí para quem é a descrição do vídeo. Esse curso entra lá para você saber mais, se isso vale a pena para você, se é isso mesmo que você quer e ingressa no mercado aí, tá? Mas tem como você entrar também sem precisar fazer um curso. Mas se você quer ser profissional, trabalhar de forma profissional, é bom que você estude. Então vamos lá. Então assim, dentro do mercado do marketing digital, mercado de afiliados, o que você pode fazer? Você pode trabalhar em redes sociais. Eu sou muito assim com as redes sociais, tá? Não gosto muito. Comecei trabalhando em redes sociais, perdi o meu tempo, quase me frustrei porque eu não tinha bala na agulha. Grana para poder fazer anúncio. Então assim, para trabalhar com o Facebook, Instagram, LinkedIn, o que interessa, as redes sociais, é bacana que você tenha uma grana para poder fazer investimento, tá? Para você fazer anúncios pagos. Aí é certo. Você faz o anúncio, você paga, você tem o retorno, tá? Você investiu 100, você tem 200 de retorno. Então, é certo, tá? A venda é certa. Mas se você também não souber fazer o anúncio, não souber anunciar, você também vai perder dinheiro, você não vai ter retorno. Então tem que saber fazer o anúncio. Não é tão simples assim não, tá? Mesma coisa acontece no Instagram e em outras redes sociais. Funciona da mesma forma. No tráfego orgânico nas redes sociais, eu não recomendo que você comece, tá? Porque tem milhares de afiliados lá, batendo cabeça um com o outro. É um afiliado querendo vender para outro afiliado. Esse pode um negócio desse. E tudo amador, e tudo fazendo besteira, tudo fazendo merda. É um vocabulário aqui bem popular, fazendo merda. E acaba que poucas pessoas vendem, mas não vendem com recorrência. Tem que trabalhar todo dia, tem que estar lá todo dia. Essa não é a ideologia que eu prego no marketing digital. Por exemplo, minha mãe está com problema de saúde, minha mãe está internada. Então, enquanto eu estou no hospital com ela, agora eu estou revezando eu e meu irmão. Quando eu estou lá, a internet está trabalhando para mim, não tem preocupação nenhuma. Eu não tenho preocupação que faltei o trabalho, tive que pedir a ausência do trabalho, ter que arrumar um atestado. E eu sei que o meu chefe vai ficar assim para mim. Eu não sei se eu vou voltar para trabalhar e vão me mandar embora. Porque eu tive que ficar 15 dias ausente, com uma doença na família. Então, sendo com o marketing digital, você não tem isso. Não tem essa preocupação. Você vai sair, vai fazer o que você precisa fazer, vai ficar fora o tempo que for preciso e a internet vai estar trabalhando para você. Isso não nas redes sociais. Nas redes sociais você precisa estar presente. E só vende quando você está lá. Agora, aqui no YouTube, não. Então, qual o lugar que você recomenda, Ricardo, para começar a trabalhar como afiliado? Aqui no YouTube. Ricardo, eu não sei fazer vídeo. Eu tenho vergonha. Eu não sei falar com as câmeras. Não precisa. Você pode fazer um vídeo de slide. Não quero também falar, mostrar minha voz. Minha voz é feia. Eu não tenho dicção. Não precisa. Você pode fazer um vídeo com um só com legendas. Imagens e legendas. Você pode usar aquela voz do Google. Tem aplicativos aí. Tem sites com várias vozes. Várias de mulher. Várias de homem. Tem umas vozes bem bacanas. Não tão robotizadas. Então, se tem muita coisa que você pode fazer. Tem pessoas que ganham milhares de reais sem aparecer. Sem nem ao menos colocar a voz no YouTube. Tem vários caras. Entendeu? Então, assim. O YouTube hoje é uma das melhores ferramentas para você trabalhar com marketing digital. Com marketing afiliado. Então, vai começar a trabalhar com marketing digital? Esquece tudo. Tem blogs que é excelente. Minas sites. São ativos que você vai construir. Que vai trabalhar para sempre para você. Também no piloto automático. Mas o YouTube hoje vai ter resultados mais rápidos. Não resultados imediatos. Ok? Ok. Presta atenção. Não resultados imediatos. Às vezes acontece. Que você lançar um vídeo com pouca concorrência. Uma palavra-chave bem bacana. Com pouca concorrência. Você conseguir ranquear. Sabendo as técnicas de SEO que você precisa aplicar. Isso aí tudo você tem que estudar. As técnicas de SEO. Melhores palavras-chave. Otimizar todo o seu canal. Todo o seu vídeo. Você conseguir ranquear o vídeo. Pode vender no mesmo dia. Pode acontecer. Pode botar hoje e vender no dia seguinte. Pode acontecer. Mas na normalidade o processo é devagar. Tá bom? Devagar. O que eu digo. É médio prazo. Tá? Eu acho que dentro aí de uns dois, três meses. O YouTube já começa a te recomendar. O vídeo começa a aparecer. Você já começa a vender. Tá bom? É paciência, resiliência e fazer a coisa acontecer. É o melhor lugar pra você trabalhar. Que vai trabalhar pra você no piloto automático e pra sempre. Tá bom? Então, por onde eu começaria? No YouTube. É fácil de começar? Muito fácil. Pode começar agora. Tá? Se cadastra lá nas plataformas. Escolhe o nicho que você vai trabalhar. Escolhe o produto. Pega o link. Vai trabalhar nos seus vídeos. Tá? Mas aí, antes de você começar a fazer os vídeos. Tem todo o processo que eu faço aqui no canal. Faz um roteiro. Um roteiro de assuntos. Estudo o CEO. Como você vai aplicar o seu otimização. Tem várias coisas. Tá bom? Mas essa é a minha dica de hoje. Tamo junto. Até a próxima. Se inscreva no canal. Beleza? Ativa as notificações. Tranquilo. Deixe um comentário aqui embaixo. Me diz o que você achou desse vídeo aqui. E por onde você vai começar. Tá bom? Que eu quero poder te ajudar. Um abração. Até a próxima. Tchau, tchau.